Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Doutor Sérgio Quintas, Ministério Público, no dar acusador, tem que carmetem princípio livre a apreciação da prova xíra e artigo atocida Sanol Sintolo, no investigação oficiosa e artigo atocida Sanol Sintolo, Código de Processo Penal. Também vai ingira Ministério Público, no dar acusação, no dar acusação e no dar acusação de julgamento, Ministério Público, na bela rejeita, atorona testemunha xíra na declaração, mas o Ministério Público tem que ruso a autorização do tribunal, a fôr entrejeita. O Ministério Público, no dar acusador, tem que carmetem princípio livre a apreciação da prova xíra e artigo 113, Código de Processo Penal, entidade competente aprecia a prova xíra e artigo 113, Código de Processo Penal, no dar acusação, a prova xíra e artigo 113, Código de Processo Penal, no dar acusação, no dar acusador, se o Ministério Público tem que carmetem princípio livre a apreciação da prova xíra e artigo 113, Código de Processo Penal, no dar acusador, carmetem princípio livre a apreciação da prova xíra e artigo 113, Código de Processo Penal, no dar acusador, no dar acusador, se o Ministério Público tem que carmetem princípio livre a apreciação da prova xíra e artigo 113, Código de Processo Penal, 114, Código de Processo Penal, no dar acusador, denver acusador, o direcid� criminoso e artigo 113ista porte apple, e o dar acusador, o direcidário, o direcidário número 91, acusador, ACU 114 é artigo 114, Código de Processo Penal e Artigo 113, Código de Processo Penal, Ou rejeita testemunha cirana. Não tem que ter autorização do tribunal dentro do julgamento de Alara. O processo é a alcança. Sérgio Quintas explica, se sassam cirana, o Ministério Público acusa a sustentação perante o julgamento de Alara, o Ministério Público rejeita a torna cirana declaração ou reproduz prova para o material. Sérgio Quintas explica, se sassam cirana, o Ministério Público a relação a acusação, para a sustentação, a prante o julgamento de Alara, mas o Ministério Público prescinde ou rejeita, não tem que ter autorização do juiz. Se o tribunal oficiosamente acaracrona testemunha cirana, então o Ministério Público tem que obedecer o artigo 114 do tribunal de Alara, o tribunal de Alara, o sassam cirana e o sassam cirana e a declaração. Se o tribunal conceder o sassam cirana, não tem que ter autorização de meios de prova para descobrir a verdade material. Sérgio, a situação acontece e o julgamento caso toporronis, a tendência atua para o processo de julgamento, mas é o processo de acaracalacói, tribunal sem forte decisão, condena ou liberta. E a segunda semana, o Ministério Público apresenta o sassam tornulo e o julgamento continuação toporronis, em relação ao tribunal, mas o sassam tornulo, o Ministério Público rejeita a torna declaração com o sassam salulo e o julgamento, também tem dúvida que o sassiram e a declaração. Almeida dos Santos, Clementino Maia, ZMN